O mundo está em constante mudança e as empresas precisam de profissionais que acompanhem o ritmo acelerado das tecnologias e dos negócios. O mestrado em Marte e Tecnologia do IPAM, primeiro mestrado em Portugal que usa Marte e Tecnologia, com a duração de apenas um ano, proporciona-se através de um modelo de aprendizagem experiencial e imersivo, a aquisição de competências estratégicas e econômicas para o futuro dos negócios. Com uma equipa de docentes altamente especializados e com forte ligação ao mercado empresarial, terá acesso às tendências e práticas mais recentes na área do Marte e das Tecnologias. Trabalhe com projetos reais, desenvolve soluções inovadoras para empresas, numa comunidade onde se valoriza a criatividade e a visão estratégica. Prepare-se para uma carreira de sucesso no cruzamento do Marte e da Tecnologia.